Bom dia, crianças! Vamos finalizar a nossa aula da atividade da página 42, que a professora estava explicando para vocês. Então, vamos lá! Então, a professora falou sobre a parte azul e agora a amarela. Nós vamos saber ver a quantidade de carinho que nós temos na parte amarela e vamos descobrir quanto que André pagou, se cada um sabe o quê? Cada carinho custou R$ 2,00. Então, nós vamos descobrir esse valor. Descobrindo o valor da pateleira da cor azul, da amarela, aí nós vamos colocar isso aqui, este valor, e nós vamos encontrar o total. Qual mesmo o sinal que nós vamos usar para encontrar esse valor? Lembra quando a professora falou quando nós estamos comprando o sinal que nós vamos usar? Então, vamos colocar ele aqui e encontrar o total. Encontrou o total, nós vamos colocar a resposta. Por todos eles, o André pagou tantos de dinheiro, tá? Ele pagou o valor que você encontrou aqui. Crianças, se eu precisar, professora, colocar, contar em pauzinhos, eu posso fazer? Claro que pode! Olha só, você vai encontrar uma quantidade de carinho aqui. Quanto será que é? Você pode. Conta lá na pateleira, na cor amarela, na cor azul, quantos carinhos são. E o valor? É um real cada. Então, como que eu posso encontrar esse valor? Você pode contar. Vamos supor, eu vou colocar um real, um real, um real, um real, dentro da quantidade que você encontrar. Aí, depois, você conta tudo e conta o valor, tá? E também de dois reais. Você pode fazer a mesma coisa, ó. Encontra a quantidade de dois reais. E aí, você vai colocar em cada quantidade, um valor de dois reais. E aí, você vai descobrir o valor total, tá? Dúvidas, a professora está à disposição. Pode enviar mensagem, que a professora ajuda vocês em áudio. Ou a professora envia, reenvia uma mensagem. O importante é nós aprendermos juntos. Abraços de carinho.